Olá pessoal, hoje vou vos ensinar como fazer um reset aqui a um smart, eu já tenho um mais antigo mas isto é o mais moderno. Isto tem dois botões de lado, um deste e um do outro lado lá, mas a gente vai só usar o deste lado, atenção tem aqui um botãozinho aqui, estão a ver? Acendeu? O que vai fazer? Vamos agarrar na chave, vamos pôr na ignição, passar para a posição número 2, de repente carregar duas vezes nesse botão, para aparecer aquilo, a gente desliga, carrega no botão e volta a ligar a ignição, e ele vai mudar, eu já fiz, eu vou fazer outra vez para dar uma dica como se faz isto, ele agora vai mudar, agora não mudou o meu porque já está nos 20 mil, mas eu vou dar outra vez a dica, então é chave na mão, temos a chave na ignição, posição número 2, carregar duas vezes até para ser a revisão, aí está ela, apagar a ignição, carregar e voltar a ligar a ignição, e no vosso caso deve apagar, pronto, viram? Mas é número 2, aqui está, a 1 e a 2, estão a ver o que eu estava a dizer? 1 e 2, com o telemóvel é um bocado difícil fazer este vídeo no Smart, mas pronto, espero que se safem, um grande abraço, já sabem, ligar a número 2, ligar a número 2, carregar duas vezes aqui até para ser os quilómetros, depois descarregar, carregar e voltar a ligar a ignição e ela apaga.